A experiência, José quase desistiu e Sofia ficou lavada em lágrimas. A segunda gala de A Experiência, da TVI, aconteceu este domingo, 8 de janeiro. A noite foi repleta de emoções fortes para os cinco casais do reality show, mas... em especial, para José e Sofia. Tudo aconteceu durante a cerimónia, onde os casais decidem se colocam a aliança no dedo e continuam em A Experiência. José hesitou em continuar no programa ao lado de Sofia, por acreditar que a ex terá dificuldades em esquecer o passado que os assombra, mais concretamente um café que José terá tomado com uma amiga. José demorou alguns minutos a aparecer e sentar-se no sofá, deixando Sofia lavada em lágrimas. Com medo de ser abandonada. Só me apetece é chorar, só apetece é desaparecer. Disse. Por fim, tudo acabou bem. O participante chegou, embora reticente. Disse o que sentia, e colocou o anel no dedo. Os dois abraçaram-se e Sofia pediu desculpas. Vai já aqui um momento emocionante e intenso. José e Sofia entraram no programa A Experiência para reacenderem a chama da paixão. Porém o ex-casal está a atravessar algumas dificuldades para a reconciliação, por não conseguirem esquecer o passado. Apesar de terem dormido na mesma casa e de parecerem ter muita intimidade, os concorrentes não chegam a um acordo sobre algumas situações que os separaram. Uma delas, partilhada por José na gala deste domingo, dia 8 de janeiro, foi o facto do homem de 42 anos revelar que se sentiu sozinho numa altura crítica da sua vida. Quando precisa e não tinha ninguém, começou por dizer. Leia mais aqui. Conheça ainda aqui a história de José e Sofia e dos restantes quatro casais.